As ações foram intensificadas pela Polícia Rodoviária Estadual em mais de 12 mil quilômetros de rodovias no Paraná Os policiais fiscalizam os carros e adotam medidas administrativas preventivas além de checar a documentação pessoal e dos veículos A nossa intenção realmente é trazer segurança ao usuário da rodovia as famílias que vão viajar, visitar os seus parentes, passear e que essas pessoas possam viajar com tranquilidade sabendo que a gente vai estar realmente fiscalizando e coibindo todo tipo de infração No último feriadão prolongado de Corpus Christi, em junho a polícia registrou 12 acidentes com 11 feridos e uma morte nas rodovias estaduais do sudoeste Mais de 300 veículos foram flagrados em velocidade acima da permitida para a via A operação iniciou às duas horas da tarde da quinta-feira e segue até a meia-noite do domingo Entre os principais itens fiscalizados, a embriaguez ao volante com o teste do etilômetro Nós vamos focar no etilômetro para evitar que o pessoal desencorajasse o consumo de bebida alcoólica aliado ao volante O radar, a fiscalização através do radar para também coibir o excesso de velocidade porque realmente causa muito acidente grave As colisões frontais, o nosso maior número de mortes nas rodovias é pelas colisões frontais Então assim, coibir o excesso de velocidade e a fiscalização de infrações em geral E para quem for pegar a estrada, a polícia rodoviária deixa algumas orientações importantes Que o condutor verifique o seu veículo, as condições de segurança, as condições dos seus pneus O estepe, que é muito importante também Então é muito importante essa verificação para que durante a viagem não possa ocorrer nenhuma surpresa que possa trazer e causar um acidente na rodovia E aí E aí